Ah, Manu tá com medo do jacaré. Você acha que tem jacaré aí, mamá? Será? Cadê o jacaré, mamá? Cadê a Mi? Não tem jacaré. Achou? Fala com o papai, não tem jacaré. A gente tá no Mavis a Resort, tem um monte de gente muito legal. Vai comprar uma delícia. Que legal. Vocês vão ver tudo, acompanhar com a gente. Então vamos dar um rolê, né? Olha esse belo fim da tarde, galera. A Mimi vem. Chora, hein? Que delícia. Então vamos aproveitar esse belo momento, né? Que o quarto ainda está arrumado, para mostrar o quarto, né? Vou começar aí. Olha que delícia. Duas camas mega power, super turbo, gigante. A gente vai ter que colocar um bercinho, acho que aqui no meio, assim. Porque a Nina rola muito. Ela rola muito, né? É. Encher de almofar do bercinho, pra se ela rolar... Ó, TVzona. Meu escritório, que já vai virar meu... Já vou montar meus baratinhos aí. Pô, é grande demais, gente. Olha o tamanho desse... E é cheiroso, né? Não. É muito cheiroso. Olha aqui, ó. Amarão, giant, família. Sacou? Um espelhinho modesto, né? Muito obrigado. Para amanhã. Sonho de consumo, hein? Duas pias, imagina. Duas pias. Isso aqui é um sofrimento a menos. É verdade. E a Nina, ela, meu, parece que com chuveiro é uma coisa... Ela tem um problema com chuveiro. Chuveirão, top. Banheirão top. Mas, meu, o que me conquistou foi o espaço, hein? Olha que beleza, gente. Que delícia. Topzera. Não. Não. De manhã, acordar, abrir e ver isso aqui. Ah, que coisa chata, hein? Pontes grilho, hein? As meninas vão enlouquecer. Tem coisa pra caramba pra fazer. A gente já tá desfazendo a mala. Um, dois, tchá, tchá, tchá. Um, dois, tchá, tchá, tchá. Quase cai a Nina, mamãe. Quase cai a Nina, filha. Porque vai escorregar com essa meia, né? Porque não importa o calor que esteja, ela só dorme de meia. É real. Se você não põe meia, ela chora. Eu quero a minha meia, meia. É assim. Onde você vai, Pituca? Olha, eu vou acordar, papai. É, eu vou acordar, porque eu tô tentando. É isso aí, Pituca. Papai, acorda. É isso, quase nove horas da manhã já. Eu vou pôr biquíni nas meninas, eu vou pôr biquíni em mim. A gente vai tomar café da manhã. E depois partir o piscina e passar o dia na piscina. Eu acho que hoje é esse o objetivo, né, amor? Acorda, coragem, irmãzão, coragem. Da Nina é esse aqui. Então tá bom. Ninica, vamos trocar a fraldinha e a gente põe o biquíni por cima. Aí na piscina você vai ficar sem fralda. Mas tem que falar o quê pra mamãe? Não pode fazer cocô na piscina. É, não pode fazer cocô na piscina, na verdade. E nem xixi. E nem xixi. Então você tem que falar que tem que ir aonde fazer xixi e cocô? Por ele. É isso mesmo. Então bora lá? Ae, café da manhã é tudo de bom em hotel, né? É, tudo de bom. Manu ficou só no melão mesmo. A Nina quer sair com um pedaço de bolo na mão. Estamos aqui com pampuertas, ó, a Mimi e o Miguelzinho também. Estamos todos já prontos pra piscina, né, Mi? Pronta pra piscina. Estou demais, né? Estou me rachando aqui porque a Nina não quer me dar um pedaço de melão. Eu vou comer o seu melão, Nina. Dá um pedaço de melão pra mim, filha. Ai, que linda. Obrigado, filha. Olha só, calei minha boca, né? Obrigado pelo melão, filha, você foi linda. Olha como tá claro o seu olho hoje. É o sol, né? É, que louco. Olha aqui pro papai. Olha aqui. Nossa, tá verde, verde, verde. E nasce uma amizade. É muito legal. É tipo, elas... É muito legal, né, cara? É muito rápido tudo. Elas se encontram poucas vezes por ano, assim, mas se encontram... E agora elas começam a lembrar uma das vezes. É. Você vai descer. Ei, não precisa falar chorando. Vamos treinar isso, Nina? A Nina tá numa fase, gente. Porque ela pede tudo chorando, sabe? Como é que deve, gente? Aí agora a gente tá obrigando ela a pedir tudo sem chorar. E ela faz. Muito boa, muito bem. Olha lá, ó. Já parou, entendeu? Não, é. Aí você fala, Nina, fala sem chorar. E ela tá assim... E... É, tipo, isso mesmo. Tipo, na hora. Você fala, filha de uma mãezinha, né? Na hora. Cara, eu odeio essas... Sabe protetor que fica com a barba branca? Não tem que me escapar disso. É terrível. Olha esse lugarzinho, galera. Que bizarro. Aliás, eu vou mostrar aqui um pedaço da piscina, né? Pra vocês terem uma ideia. Né, Nina? Fala oi. Fala oi pra galera. Oi, caguega. Mas dá uma olhadinha aí de cima. Chato, hein? Fala aí. Chato pra caramba. Que lugar lindo, cara. Lugar, olha, de verdade, hein? Impressiona. É muito legal, gente. Ninica, vamos gravar o Papai e a Manu escorregando, filha? Sim? Estão ali, gente. Olha que escorregador irado. Vem pra cá, atravessa a ponte e cai aqui, ó. Vai, mano. Nossa, a Manu é muito corajosa, meu. Uou! Vamos dançar. Tem o pessoal da monitoria aqui que é muito legal também, super animado. Eles pegam todas as crianças e levam, assim, sabe? Só vai ver as quatro horas da tarde, seu filho. Muito doido. Agora, quem disse que a Manu vai pra monitoria? Né, Ma? Você foi no escorregador? Foi? Que legal! Sorvetinho pra hidratar e delícia! E gostoso! Por que que você tá chorando? Tá bom! Quer a mão? Então tá bom. Mas pede sem chorar agora. Tá bom. Tá bom. Te dou a mão sim, filha. Mas tá bom. Sacou? Como é que é a parada? Eu falo... Fala sem chorar. Ela fala na hora. É muito doido, essa menina tá ficando muito doida. Bom, abriu o bar, galera. Cheers! Fala sério, esse biquíni da Bibi é muito louco, velho. É a super mãe. Que final de semana incrível, de verdade. É, tá demais, né? Incrível, tá uma delícia. A galera toda foi comer, a gente não. Por quê? Porque a Nina está dormindo, hein? Capotadíssima. Se essa menininha não dormia, acabou o final de semana se ela não dormia. Tipo... Vamos deixar dormir quando acordar. Elas também comeram. Tinha petisco, gente. Tudo que é petisco, vocês podem imaginar, apareceu aqui. É. Elas comeram sem parar. É, então a gente tá muito preocupado. O fogo não tá rolando, velho. E aí é, tchau. E aí é, tchau. E aí é, tchau. E aí, tchau. A gente tá dando um tempo agora, gente Porque o dia foi bem intenso Acredito que a gente já almoçou Já tomou banho Né, mamá? Agora vamos dar uma descansada básica Ah, sim, ó Uma galera perguntou sobre Que pasta que usa pra Manu É uma sem flúor, tá, gente? Porque o flúor pode ser Um dos fatores que Provocam aí essa alergia Nela Ei, cuidado pra não cair aí, moça Esse banco tá indo pra trás Vamos descansar um pouquinho Porque hoje tem festa à noite E a gente quer descobrir que festa é essa E o que vai ter nessa festa Correto, dona Gabriela, de roupão civinski? Festa Tá chique Cansada Só cansa Fazer nada na piscina, cansa Cansa, estressa Ai, meu Deus Qual é o tema da festa aqui? É tropical Ah, por isso a flor Ah, é verdade Você também tá tropical? Ah, tá tropical Ah, tá tropical Também tá tropical Eu vou pedir assim pra divar, né? Porque eu estou jogando Olha, prestem atenção Na minha espilha Toda tropical de melancíria Né, Nela? Nessa gostosa Que adora uma câmera Olha se jogando Olha O Thiago foi lá pra um restaurante com as crianças E eu vou ficar divando com as minhas amigas Agora é hora do brinde Tá bom? Brinde Vamos brindar Fazer tchim, tchim, tchim Tchim, tchim Gente, vocês que pedem tanto Olha aqui, Laís Olha aqui, Laís Demorou Descobri que ela mora em São Paulo Inclusive Então vai ter muita criança no quintal brincando ainda Eu tô quase roubando essa flor Porque é festa tropical E só ela teve essa ideia Quem teve foi Fran, obviamente Que é a diva E por que ela falou isso? Ela falou Porque ela tá de vestido com flor Ela falou Põe uma fuda a cabeça aí Tô de branco, vou pegar em branco Gente, que lugar incrível, né? Olha Ah, eles fizeram os cores, ó Que lindo, ó, arrepiei É, eles fizeram Que coisa linda E aqui é uma praia que eles construíram Uma praia artificial, ó Com lago Tá vendo? E aí tem areia E o tipo mar, assim Gente, eu não vou Uhul Olha, eu não vou 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 Olha aqui Chegamos no restaurante Olha aqui Coisa mais linda, gente Olha que timalia Olha que timalia Aqui, essa mesa Cheia de gente legal Crianças com os papais Olha aqui demais E eu vou no japa Vou no japa Tá bom, amor? Tá bom? Olha a gente vai comer Que delícia Gostosa Aqui, ó Eu vou confessar Uma coisa pra vocês Pã e eu estamos gravando agora Porque a gente levou bronca Dos nossos maridos Que a gente não tá gravando nada Entendeu? Porque a gente vem pro P.I. e curtir Na verdade, entende? A gente tem que editar Nos 30 E arrumar na edição E arrumar na edição Isso é isso que acontece É vocês Aí a gente pegou a câmera Pra gente ter um pouco de vergonha Né? A gente ligou a câmera Sua maluca Do que que a gente vai pra casa, filha? De carro De carro De carro Porque nós é chique Não, porque a Manu quer É, só porque a Manu quer mesmo De verdade Aê, valeu, querido O quarto, Manu? É... Dois, três, quatro Exato Esse é o nosso quarto Dois, três, quatro Ah, gente, olha que chique Né? A gente vai assim Ali É, tipo Dez passos É, dez passos Mas a gente vai Porque a gente é chique, né, Manu? É, né, Manu? Não é que a gente é chique? Mas que bom Porque tá apertando essa chuvinha, hein? Que deu uma apertada Foi potencial, na real É Foi bem na hora Que a chuva deu uma apertadinha E uns dez passinhos chatos Na verdade Gente, olha que maravilhoso Isso aqui, cara Olha isso Que loucura Esse lugar É que a gente só ficou na piscina Mas tem tanta coisa pra fazer aqui, gente Tem tanta atividade É impressionante É impressionante É um lugar impressionante Não, é um lugar pra você vir ficar um tempinho É Porque é muita coisa pra fazer Mas amanhã a gente vai pra piscina de novo Por quê? Porque nós é piscineiro Bom dia a dia pra família que acorda super atrasada Às dez horas da manhã E tem que sair meio dia E ainda quer tomar café na manhã E pegar piscina Olha aí, olha aí Ó, aqui, aqui, ó Aqui Mas, gente, o que é isso? As meninas não acordaram Elas sempre são o nosso relógio, entendeu? A gente colocou aquela cortina play-cout Sabe? Na janela E aí, cara, tipo, abri o olho assim Eu falei Ah, eu sou às seis da manhã Aí ela olhou no relógio Dez horas Meu, elas sempre acordam Elas deviam estar muito exaustas, né? Porque pras duas acordarem às dez da manhã É pensa As famílias tudo aqui, ó Tomando as últimas horas de sol Nesse paraíso maravilhoso Vale morrendo chorando Vale morrendo chorando Que a gente quer ficar um mês aqui, né? Eu acho que o ideal seria o mínimo Não é Um mês não dá, tá vendo? Não dá Tá vendo? Ó, fica a dica, Mavisa Chama a gente de novo Para um mês O que você tá falando aí, Gabi? Eu tô falando que a gente tá tomando Duas passadas de sol Nesse lugar maravilhoso Temos aqui pelo menos um mês, gente Todo mundo apoia Inclusive a Fran É Né? Não é? Não é? É verdade, não é? Ah, eu não entendo Eu quero o meu colo Você quer o meu colo? O que você quer? Pede sem chorar Pede sem chorar Pede sem chorar Você quer o meu colo? Melhorou assim Manu Peixinho já está na água Nadando Na piscina de criança Sem boia Ela tá dizendo Que ela tá querendo aprender Nadar sem boia, né? Eu acho que a gente vai ter Que colocar na natação Ela quer realmente Nadar sem boia, sabe? Então Ou a gente aprende a ensinar Ih, vai queimar o pé Uh, passou Ainda não, é? Ainda tá começando, é? Eu acho que a gente tem que apresentar também aqui Ah, eu acho que a gente podia ir embora amanhã de manhã, na verdade, né? Ou o tempo, também não importa A gente tem trabalho pra entregar A gente tem, se tiver trabalho pra entregar Sexta-feira é justo? Aqui tem quatro, tem a nossa festa, né? É Cancela Tá todo mundo aqui quase, né? Chama só que foi vir pra cá Seria bom, né, gato? Pois é, a gente vai se encontrar quarta-feira A gente tem vlog, né? Crossover, crossover Quarta-feira vai ter uma festa do Arromba na casa da Babi, gente Vai ser do Arromba essa festa E vai ter vlog também De todo mundo lá Vocês vão ver Calma Vocês são de fofura, gente Que eu não tô aguentando, meu Deus É muita criança gostosa, olha isso E as três, ó As três aqui, ó Só no sorvetinho na beira da piscina Vem babar na piscina Ai, meu Deus Olha o rolê dos pais, ó Diferente, entendeu? Vem cuidando da cria aqui Dormindo E voando de drone Que tá em algum lugar, não sei aonde Eu também já vou subir o meu já já Vou pegar uns takezinhos maneiros E a manheirada, ó Olha lá Tudo fuxicano O tempo inteiro é isso, gente Só rodinha de mulher é fuxicano, entendeu? Tô querendo ir embora Porque a gente pega Castelo Branco E, meu De domingo E a Gabi não quer ir embora Ô, Gabriela Vambora Vamos embora Chegamos ao fim Que delícia, gente Nossa, que delícia Não esquece de dar um likezinho nesse vídeo Porque meu mereceu esse lugar É fantástico Nossa, lugar do sonho Paraíso Os avôs aí foram incríveis Ah, paraíso Que grupo, é? Que delícia, que delícia Que final de semana especial, gente Massa Resort Muito obrigado Muito obrigado Foi demais Foi maravilhoso Tchau, 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 gente Tchau Até a próxima Sempre com férias Férias do animal Uhul É só o começo, hein, gente É só o começo Pega essa Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma